5, 4, 3, 2, 1... Vamos! Direita 5 a fundo e não corta! Direita 5 a fundo e não corta! Para a esquerda 3 menos, não corta na etapa! 20! 1, para a esquerda 2, não corta! E atenção à saída! Vamos, vamos! Para a esquerda, direita 5 a fundo e abre! Atenção, chiquena 2, larga! Chiquena 2, larga! Pela esquerda, 50! Atenção, chiquena 2, larga! Pela esquerda, 30! No cruzamento, direita 5 a travar no cruzamento! Para a esquerda 3 menos e não corta! E atenção à saída e fica! Para a direita 3 mais longo e entra tarde e enrola! 20! E fica! E fica! Para a esquerda 2, esquerda 2, não corta! Atenção à saída no posto! 30! Atenção, chiquena 2, pela esquerda! 2, pela esquerda! Para a fundo, 20! Para a esquerda 5, a fundo, 30! E a esquerda 5 a travar! A travar! No cruzamento, para a esquerda 2 e a atenção à saída! Na passadeira, vamos! 30, sobe! Topo, colheira, esquerda 5, a fundo, 20! E fica para a direita 2, no fim da entrada e não corta! Para a esquerda 2 e não corta! A esquerda 2 e não corta! No fim da linha, 40! No topo, para a esquerda 2 e a atenção aos ressaltos e não corta! 20! Para a direita 4, no fim do passeio redondo, a fundo e não corta! E logo, direita 4 mais e aconchega! Não corta! 20! Atenção, chiquena 2, larga pela esquerda! 50! E a atenção, chiquena 2, larga pela esquerda! E logo, esquerda 4 mais e aconchega! 120 à vista! Vamos embora! Abre para a direita 5, a travar e fica em versão no pino pela direita! Vamos, vamos, vamos! Esquerda 5, a fundo, 120 à vista! Para a direita 5, aconchega e entra a tarde! E abre para a esquerda! Com a atenção, chiquena 2, larga pela esquerda! 50! E a atenção, chiquena 2, larga pela esquerda! 30! E vamos para o cruzamento! O direita 5, a travar no cruzamento, para a esquerda 3 menos e não corta! Atenção à saída! E fica para a direita 3 mais longa, enrola e entra a tarde! 20! Para a esquerda 2 no poste! Esquerda 2 no poste! Não corta! Atenção à saída! 30! Com a atenção, chiquena 2! Pela esquerda! 2 pela esquerda! E no topo, a fundo, 20! A fundo, 20! Para a esquerda 5, a fundo, 30! Esquerda 5, a travar no cruzamento! Para a esquerda 2 e a atenção à saída! Vamos subir na passadeira! Mete, vamos! Topo com a esquerda 5 e a fundo, 20! E fica para a direita 2, não corta no fim da entrada! Para a esquerda 2, no fim da linha, não corta! Não corta! 40! Topo, lá em cima, pela esquerda, a atenção aos saltos e não corta! 20! No topo! Sai! Sai em frente! Para a esquerda 5 e a entrar tarde não corta! Atenção à saída! Dita 5 a fundo! Vamos! Dita 5 a fundo para a meta! Já está! Já está! Já está! Já está! Tchau! Tchau! Obrigado.